Estranho é elogio, né? Porra... Porra, presente, né? Estranho é elogio, que chat estranho... Ó, 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 ó o que tá rolando! Ó como os profissionais aquecem, olha aí, ó! Uma... Opa! Uma grande farra, né? Uma grande farra, tá aí! Você achando que os caras estavam lá fazendo tático, fazendo ali o estudo científico das utilitárias, você achando ali que tava aquecendo na embote, tá nada, cara! Uma grande farra! É, tá aí! Quem resiste a uma mesinha de ping-pong, não é mesmo? Partiu, meu, momentos antes de um jogo contra a Gambit! Porra, por que não, né? Porra, vamos descontrair, né? Quem estudou, quem estudou, estudou, velho! Quem estudou, estudou!